Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia diária, momento de fé, de introspecção, de meditação. É importante estarmos abertos para a Palavra de Deus. Vamos à liturgia dominical. Mesmo neste tempo de pandemia, as igrejas já estão abrindo presencialmente para os fiéis católicos. Em Colatina, de onde eu falo, já há a possibilidade de você participar, só que tem que agendar com antecedência. O telefone da igreja da qual participo, Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, Catedral, é 2102-5010. O código telefônico da área é 27. Então, 2102-5010, mas tem que agendar anteriormente para poder participar, já que o número aceito é de 30% da capacidade da igreja. 28 de junho de 2020, domingo, 13ª semana do tempo comum, 13º domingo também do tempo comum. Hoje, comemora-se o dia de Santo Irineu de León, bispo e mártir. Vamos à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1º ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um, Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, Põe tua capa e vem comigo. E Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos a segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e do 17º ao 18º. Caríssimo, Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, a aclamação ao Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Então, temos aí o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 a 19. Temos uma pequena reflexão agora do livro Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vamos ver se a gente consegue compreender um pouquinho mais o que nos foi dito pelo Evangelho. Pedro é estabelecido como o fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essa comunidade. Autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é mestre triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixa de ser Pedro para ser Satanás. Pedro será verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes daqueles em que se baseiam as autoridades religiosas do seu tempo. Olha que bonita reflexão do Evangelho de hoje. E temos ainda uma reflexão sobre a primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Vamos fazer também uma pequena exegese aqui, descompromissada, apenas para a gente ter uma ideia daquilo que está sendo dito. Vamos lá aos atos dos apóstolos. Capítulo 12, versículos do 1º ao 11. Olha, o episódio apresenta o ápice e final da missão de Pedro no livro dos atos. Marca também o fim da primeira etapa da história da igreja, centralizada em Jerusalém e no mundo judaico. A intenção de Herodes é matar Pedro, como fez com Tiago, o irmão de João. o relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus. A incredulidade dos irmãos lembra Lucas 24, versículos do 9º ao 11. Os guardas sofrem a pena reservada aos prisioneiros que deixaram escapar e a morte de Herodes aparece como punição divina pelo fato de ele se absolutizar, colocando-se no lugar de Deus. o apóstolo Pedro escapa da prisão de uma forma milagrosa e estes fatos são aqui interpretados na Bíblia sagrada. Temos também a segunda carta de São Paulo a Timóteo que é um texto interessante, aliás, todos os textos são importantes e interessantes. Nós devemos receber essa interpretação de quem entende que são os padres da igreja, são os bispos e também os leigos, aqueles que estudam para nos passar essa interpretação. Vamos lá, então, a carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo quarto, versículos dos seis a oito. Vamos ver o que nos diz aqui a Bíblia sagrada, edição pastoral. Capítulo quarto, versículos dos seis a oito. Diante da certeza do martírio, Paulo se compara a um atleta que recebe o prêmio da vitória. Ele sabe que sua vida foi inteiramente dedicada a propagar e sustentar a fé. Olha que coisa bonita, gente. Paulo, o apóstolo de Cristo. Os últimos tempos de Paulo são tristes e solitários. Embora abandonado e traído pelos companheiros mais próximos, seu olhar continua firme no Senhor para anunciar o Evangelho e finalmente participar plenamente do reino. Lucas já estava com Paulo no tempo da primeira prisão. talvez seja este de Lucas o autor do terceiro Evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Já há praticamente uma certeza de que foi Lucas. Marcos ou João Marcos foi companheiro circunstancial de Paulo nessa época e teve uma divergência com ele. Mas o encontramos como companheiro fiel no tempo da perseguição. Bem, tivemos a exegese aqui, o comentário sobre as leituras e agora vamos falar sobre o Santo do Dia. Santo Irineu e também neste domingo São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo é amanhã, 29, mas a igreja antecipa para o domingo. Antes de falar de São Pedro e São Paulo vamos falar de Santo Irineu. São Irineu ou Santo Irineu, bispo e mártir da igreja. Discípulo de São Policarpo, Santo Irineu dele recebeu os ensinamentos do apóstolo São João. Indo evangelizar a Galha, foi feito bispo de Leão, realizando o que diz o seu nome. homem de paz. Ele aconselhou sempre a paz e a concórdia nas comunidades cristãs. Então, Santo Irineu, rogai por nós. É o santo do dia, assim como amanhã será dia de São Pedro e São Paulo, dia 29, mas como é o domingo, a igreja antecipa. E vamos, então, falar um pouquinho de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. Colunas da igreja, Pedro e Paulo, são venerados numa só solenidade. Pedro, pescador humilde, homem, apaixonado, entusiasta de Cristo. Tudo deixou para seguir o mestre. Em todos os momentos da vida de Cristo, se apresenta como líder e chefe. Cristo lhe diz que sobre a vida de sua pessoa, sobre a rocha de sua existência, haveria de fundar a igreja. Mesmo tendo negado o mestre, arrepende-se e se torna missionário do evangelho. Por caminhos diferentes, São Paulo ouviu a voz de Cristo. De perseguidor, se transformou em evangelizador, depois de efetuar uma mudança no fundo do coração. Sai pelo mundo, funda comunidades, entrega-se misticamente a Cristo. escreve epístolas que são cartas, admoesta a uns e encoraja os outros. Os dois, São Pedro e São Paulo, dão a vida pela causa que abraçaram. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. bonito texto do Frei Almir Ribeiro Guimarães, da Ordem dos Franciscanos. Bem, acho que por hoje é só. São Irineu também, rogai por nós. Eu quero desejar a todos Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo poderoso, ele proverá, acredite, creia. E ainda, no aramaico, o dialeto de Jesus, Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, os protestantes dizem Maranatá, com a tônica na penúltima sílaba, mas o significado é o mesmo, vinde, Senhor Jesus. Foi um chamamento de São Paulo, vinde, Senhor Jesus. Ele vai vir um dia, não sabemos quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a dez anos, pode ser daqui a cem anos, não sabemos quando. Por isso, temos que estar preparados, arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Olha aí uma estampa de Jesus aqui. Arrependamos dos nossos pecados e aguardemos essa vinda que nós não sabemos o dia nem a hora. E quando ele vier, vai nos julgar. por isso, o arrependimento e o pedido de perdão é essencial e acreditar que ele é Deus. Porque ele vai nos levar para o paraíso eterno, a felicidade plena, algo inefável, não dá para explicar em palavras humanas. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Viveremos como anjos. Não haverá mais tempo, nem espaço, nem tristeza, nada disso. Tudo será alegria, alegria em plenitude, glorificando a Deus. Shalom! A paz!